Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, põe o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Vem, que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa que errou O que passou, passou Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem seu olhar pra me acalmar Sem você, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem... Então vem, vem... Então vem... 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 Vem...